Eu queria falar de um jogo interessante, você citou o Cazu, que foi aquele 2x1 no Palmeiras, que o Cazu se destacou, como é que foi essa passagem do Cazu, fez um lindo gol também, acho que foi ele que meteu a bola para você, você deu um corte no zagueiro e fez um belo gol também, e aí virou aquela febre, mas foi uma curta passagem, queria que você falasse um pouco disso aí. Esse jogo foi em 90, nós saímos na frente 1x0, gol do Cazu, ele deu um bíblio do Toninho Cecílio, que vibrou para dentro, e ele batia bem com a direita e esquerda, o Cazu era muito rápido, aliás, estava jogando bola até hoje, com 54 anos, e depois, aí nós ficamos com um a menos, nós ficamos com um jogador expulso, eu não lembro quem foi expulso, aí o Papinha cruzou uma bola na área, o Serjão toma para o Luiz Carlos, o Roger faz um gol. Aí, eu não se me engano, foi nesse lance aí, esse lance ou o lance anterior, que nós perdemos os jogadores, o Palmeiras já empatou na seguida. Cara, e eles vieram para cima e tal, aí apertando a gente, aí o Cazu me deu um, o Toninho foi de dominar a bola, sobrou, o Cazu já deu um tapa, então um tapa na frente, de Breu e o Dida, né, que era o lateral esquerdo, era o Ivan, goleiro, batido e canhado lá do outro lado, cara, um golaço, 2x1, aí foi só comemorar. Mas o Cazu era muito engraçado, cara, a gente fala assim, falava, Cazu, tá vendo o guarda que tá ali, o cachorro? Não precisa dibrar ele, se só dibrar o lateral e põe na área, tá bom demais, dibrava todo mundo, era muito rápido. Mas era uma pessoa fantástica, um cara bom de pesciário e já tinha fluência porque já estava no Brasil há algum tempo, né. Aquele época de 90, quando eu jogava no Santos, era treinador, foi o Pepe, né, e Pepe que recebeu muito bem comigo, naquela época, japonês que jogava no Brasil, e era muito difícil, e jogava no Santos ainda mais difícil, mas acho que Pepe que me acreditou, Pepe que me colocou no jogo, e ele que me deu confiança, por isso eu podia jogar, por isso eu jogava tranquilo dentro do campo, né. Tchau, tchau, tchau.